Para aqueles que não acreditavam, Dedé, ele mesmo, zagueirão do Vasco, que fez sucesso e tudo mais, está de volta. Para ser o xerifão da zaga, outra coisa importante, Martim Benítez, contratado por 5 anos em definitivo, é do Vasco. Que trabalho está fazendo o Juninho Pernambucano, hein? E ainda tem Edmundo para apresentar os patrocínios, caso o Vasco chegue a Série A na próxima temporada. Está ansioso para saber quais são? Vamos que vamos. Primeiro, ver se a gente consegue chegar até a Série A. Fala, amigos e queridas mais, eu te vejo que eu falo. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2021, com a nossa série aqui de Master League, com o time do Vasco. Esse que eu acredito que deve ser o nono episódio, não sei, acho que é o nono, né? Acho que é o nono. Vamos que vamos, tem muita coisa para a gente fazer, estamos na janela. Antes de mais nada, eu preciso falar um negócio para vocês, cara. A gente fez uma modificação aqui do time e eu quero que vocês vejam agora. Mas peraí, peraí, peraí. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilha com a galera que você conhece. Fideliza naquele likezão maroto e monstro. Galera que dá aquela moral para a gente, segue lá no Insta, mano. Está sempre na descrição, segue lá e participa também. Muito obrigado a todos vocês que compartilham os vídeos. Vamos que vamos para o episódio de hoje. Fidelizou mesmo? Vamos lá para o episódio de hoje. Mas antes, eu queria destacar esses dois comentários. Esse aqui e mais esse aqui, porque esses comentários têm ajudado bastante, cara. Muito, muito, muito a gente tomar decisões e descobrir novos jogadores, inclusive. Porque, como a gente está na Série B, também precisamos contratar jogadores que estão na Série B, né? Para ser um pouquinho mais realista dentro do nosso orçamento, né? Trazer o Dedé do Cruzeiro para o Vasco foi perfeito. Comprar o Benítez, que já está emprestado, também foi perfeito. Trazer o Tiepo, que é da Chapecoense, que está ali brigando, sabe? Cai, não cai, foi perfeito. Então, é uma coisa muito interessante que a gente tem feito. Tentar deixar essa série o mais realista possível, né? Para não contratar jogadores aí, grandes jogadores da Série A. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é um negócio importante. Bom, a galera pediu muito para eu colocar o Pikachu na posição que o Lucha usa ele na vida real. Que é a posição de ponta. Ele joga de ponta, de MLD e também de lateral direito. Pois bem, de ponta ele está pegando ali 80 de overall. Então, eu vou deixar ele jogar nessa posição, junto com o Tales Mágico e o German Cano e o Martin Benítez. O que me parece um pouco mais real do que deixar ele tão atrás. A galera me pediu tanto, então eu joguei o Pikachu lá para frente. Só que a gente tinha vendido o Léo Matos, vocês se lembram, né? A gente ficou sem lateral direito e entrou o Caio, um garoto bem jovem. Só que ele tem só 66. Então, ele vai ter que aguentar a bucha, porque não tem mais ninguém. Talvez substituir por um zagueiro. Aí, que tal o problema? Eu quero que vocês coloquem nos comentários, então, um lateral direito. Que a gente consiga contratar, que tem um nível parecido com o Ricardo Graça e o Dedé. Para a gente colocar aqui, na casa dos 70. Beleza? Bom, o Riquelme, para mim, é o zagueiro que vai... O zagueiro da lateral que vai ficar todo o tempo aqui, porque ele vai evoluir bastante ainda. Ele é muito jovem, tem um valor de mercado muito bom. Ele e o Juninho, eu acredito que a gente tem que focar bastante. O Gabriel Peck acabou perdendo a posição de titular. E ele vai ser o Reserve, então. Então, vamos lá com o Pikachu mais experiência, mais over, mais tudo. Vamos ver se ele vai render ali na frente. A gente perde o lance da perna esquerda, mas ganha o lance da perna direita do Pikachu ali. Nos cruzamentos, nos chutes e tal. E a gente vai ter que, então, ir atrás de um lateral direito. Bom, pensando nisso, vamos lá, então. Dar uma olhada nas contratações. Vamos dar uma olhada no que a gente pode contratar aqui, antes de começar esse episódio. Vem comigo. Bom, pediram bastante o Arthur. O Arthur, o Arthur do Red Bull Bragantino. Ele tem um valor de 9 milhões, quer dizer, tem um valor de 7 milhões de mercado. Eu mandei 9. Ele tem um salário de 4 milhões. Eu mandei ali o teto que a gente vai gastar, certo? Mandei por ele. Ele é um ponta direita. A galera pediu muito esse Arthur, só que aí ele vai brigar ali com o Pikachu. Lembrando que o Pikachu também pode jogar de lateral. Então, a gente pode fazer essa mudança caso seja necessário. Aí, eu não preciso decidir. Bom, o Matheus Vital está em negociação. A galera falou que o Matheus Vital, geralmente, ele só joga quando ele quer. E quando está perto do fim de contrato. Para jogar, para sair, para ser mais valorizado. Então, eu não sei. Agora, vamos lá falar sobre os laterais. A gente tem o Guga, cabeleira aqui, estilosa. A gente tem o Gabriel Dias, que é um cara conhecido nosso, do Fortaleza. Que, inclusive, a gente usava ele até de volante, muitas vezes. Inclusive, ele joga essa posição. Aí, tem o Kevin, do Botafogo. Tem o Mayuton, do Curitiba. Tem o Leonardo Gomes, do Grêmio. E o Calegari, do Fluminense. Esse aqui seria interessante. 18 anos, o moleque. Em 18 anos, ele está basicamente parelho ali com o lateral Riquelme, da esquerda. Seria interessante o Flu, né? Tem o Heitor, do Inter. E aí, tem o Everton. E o Wanderson, certo? Do Grêmio. Desses aqui, vocês têm que decidir um aí, para a gente tentar trazer, certo? É óbvio que tem valores. Por exemplo, o Calegari aqui, ele tem um valor muito barato. Então, para mim, seria o cara que eu traria, né? Para cá, para jogar aqui. Um moleque jovem. Tem face, tem tudo. E tem uma velocidade muito boa. Tem um passe, uma resistência incrível. Para mim, já vinha para ser titular, cara. Já vinha para ser titular. Mas ainda tem outros jogadores aqui também, que vocês podem escolher. O Guga não tem um valor tão alto, não. Mas eu acho que seria um pouco irreal o Guga sair lá do Atlético Mineiro, para vir para o Vasco, na Série B. Mas o Calegari saindo do Fluminense aí, tendo 18 anos, não sei se ele é titular. Pode ser que seja. Enfim, vamos tentar manter o mais próximo da realidade. Coloca, então, lateral direito. Beleza? Vamos para os jogos, então, para a gente começar. Daqui a gente volta para as contratações. É isso aí, gurusada. Vamos que vamos para o jogo de agora. É o seguinte, hein, mano. A escalação é essa daí, que está aparecendo para vocês. A única coisa que eu fiz foi tirar o Fernando Miguel. Quer dizer, colocar o Fernando Miguel, porque o Fernando Miguel, o Tchepo estava concentrado para baixo. Então, vamos que vamos. Estreia do Dedé. Vocês viram o destaque do Dedé no comecinho? Dedé monstro, está de volta. Está de volta o Santo Vasco cantando aqui em São Januário. Parece que o time vai entrar nos eixos. Parece, parece. O Juninho, o Germacan, falta. Falta. Ó, esses dias, o Cano... O Cano não. O Martim Benítez fez um rolaço de falta contra o Palmeiras. A galera até me marcou lá no Instagram, para dar chances para melhorar o Camisa 10, para ele bater esse tipo de falta. O que a gente tem que fazer para ele melhorar, como ele ainda é jovem ainda, ele vai evoluir bastante. A gente tem que focar no treino dele em termos de faltas. Então, eu vou deixar ele jogar, ele bater aqui. Ele tem só 65, cara. Não é difícil fazer com que ele aumente isso aqui. É só para ele treinar isso aqui que aumenta rapidamente a falta dele. Vamos tentar aqui para ver se vai ser o esquema. Vamos lá, Martim Benítez. Vamos ver se tem jeito para bater a falta mesmo. Partiu, Martim Benítez. Ó, bateu... Bateu bem. Só que a bola foi reta. Não fez aquela curva que a gente está acostumado a fazer. Ela foi reta, mas se pôr ele para treinar, pode ser que ele surpreenda. Foi. Olha o Cano fingindo de morto. Tirou, bate para o gol, cara. Que que é isso, Cano? Meu Deus, que lance bizar. Fingindo de morto no chão. Cara, já está a bola em cima dele. Ele acordou ali do além. Nossa senhora, velho. O Juninho só no papel mesmo que ele estava ganhando aqui. Porque dá para driblar. O negócio está ruim, velho. Riquelme cruza, amém? A bola passou. Tenta a jogada pela esquerda. Juninho. Benítez. Boa, Benítez. Tirou, Linn. Lindo lance do Benítez, hein? Lindo lance do Benítez. Você acha, aí em casa, que o zagueiro... Boa, Thales. Boa, Thales mágico. Benítez. Age. Tô. Bate, Bruno Gomes. A bola desviada. Cara, tem que ter alguém que chute melhor ali, né? Ó, na frente. Chega junto. Boa chegada. Boa chegada, hein? Ah, aparece... Ah, esse passo é horrível. Aparentemente, parece que a zaga deu uma melhorada, hein? Não sei se foi o Dedé. É cedo para falar ainda. É a Ponte Preta também está com dificuldade de atacar. Faz a bola esticada. Olha para a área. Miguel! Que isso? É só elogiar, velho. O que que é... Ô, Fernando Miguel! Pelo amor de Deus, cara! Olha isso, velho. O cara chegou atrasado. Olha! Nossa, mas ele tomou uma ajoelhada na cara. Desmaiou, morreu, velho. E faleceu. Meu Deus, Fernando. Que lambança! Não acredito, velho. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso, Fernando Miguel? Não dá, cara. Fazer um pênalti infantil desse, cara. É gol da Ponte Preta, velho. Luan é o nome dele. Olha isso! Muita merda, velho. O cara chegou e voou um boi. Um touro chifrando. Colou o ponto. Olha, como é que o goleiro consegue passar da... Da... Da trave no pulo do pênalti, velho? Humanamente impossível isso, cara. Os caras não arrumam essa desgraça. Não arrumam nunca, né, velho? Que bagulho bizarro, velho. Passa no talis. Tocou. Cano! A bola vai entrar! Deu quase um golaço, cara. Que isso, velho? Ele dominou. Meteu um voleio ali. Quase era uma bike até. Último ataque. Lindo. Passa para o André. Passa essa bola. Toca atrás do talis mágico. Tentou chegar. Bate para o gol. Chuta essa bola de qualquer jeito, cara. Meu Deus do céu. 1x0 para a Ponte Preta. Gol do Camilo. Eu chamei o cara de Luan, cara. Parecia o Luan do Atlético Mineiro, mas eu esqueci que o Luan é do Atlético Mineiro. Se tá lá, nem sei se tá mais lá. Gol do Camilo aí. Cara, jogamos muito melhor que a Ponte Preta, velho. Que pênalti bizarro, velho. Que pênalti bizarro, cara. Não dá, velho. Décima aqui. Tá rodada uma derrota. O Cruzeiro também perdeu. Sampaio Correa venceu. Vitória. E o Guarani venceu o Brasil de Pelotas. O campeonato tá desse jeito. Ele tá com 18 pontos, velho. Na décima quarta colocação. É Série B, ano que vem. Não vai ter como, cara. Grande estreia do Dedé. Olha aí a mídia falando, hein. Entendo que as instruções ao time sejam diferentes das que estou acostumado. Só vou precisar me acostumar. Foi a grande estreia dele. Jogou bem, mas infelizmente aconteceu esse problema aí. Uma coisa que eu vou deixar configurada já é os jogadores que atacam, né. Vou deixar o zagueiro. Não vou colocar no goleiro, obviamente, que também não vai pra frente, né. Mas já vamos deixar configurado aí. Deixei o Capitaninho nele ali. E agora vamos pro treino lá. Vou dizer o que eu acho que a gente pode fazer com o Martim Benítez. Bom, treino de habilidades. O último jogador acabou aprendendo já o que tinha que aprender, né. Se eu não me engano, foi o Fernando. Deixa eu ver o Martim. Tá, é a habilidade do Thales, né. O Thales aprendeu a fazer o chapéu. Que a gente pode utilizar agora nos jogos aí. Vamos ver se vai ser bacana. Bom, então abriu mais uma possibilidade do treino. E eu vou treinar o Dedé. Espírito Guerreiro. Melhor... O jogador sai melhor sob pressão, cansaço e outras adversidades. Vai ser interessante pra ele. É interessante o Dedé aqui, que é um zagueiraço. Então, vamos ensinar isso pra ele. Bom, aqui ó. O Martim Benítez, tá vendo? Ele tem 62 de chute colocado. O que seria, entre aspas, a falta. A junção ali com curva, que é 70. E o chute colocado, 62. E os powers dele ali, pra ele melhorar, não estão focados nisso. Ele tá como armador criativo. Nas coisas que ele já tem a mais. Então, a gente vai mudar o treino aqui. Bom, a melhor função que a gente tem pra isso é o lateral móvel. Todos os outros não tem, ou é só um, ó. Muito pouca coisa. Então, ele vai aprender agora, nessa parte aqui, o treinamento, opção de treino, lateral móvel. O que vai melhorar também a questão ali do passe dele e das outras coisas que ele já tem. Mas, principalmente, essa parte vermelha, 62, 70 ali. Que a gente vai focar, então. Vamos ver. Vamos acompanhar ele no jogador jovem. Ele ainda vai evoluir muito tempo. E vamos ver o quanto ele vai conseguir evoluir no treino de faltas, que vai ocorrer nos próximos episódios. A gente vai treinar com ele em falta. E vamos ver se, assim, ele vai dar um gás e conseguir melhorar. Bom, a gente vai jogar contra o Botafogo hoje. Ele não está bem. A gente pode colocar no meio o Gabriel Peck. Ele vai ficar com quanto? 70. Vamos lá. Vamos apostar no Gabriel Peck. No meio, o Juninho não tá bem. A gente vai de Caio Lopes. Tem o Marcos Júnior também, que poderia ser uma boa. Mas eu vou usar o Pikachu ali na frente. A gente poderia colocar até o jogador que a gente tirou ali. Quem que era mesmo? Que seria o Vinícius Paiva, né? Então vamos lá de Vinícius Paiva. E vamos lá pra cima, então, do Botafogo. Vamos que vamos pra cima, então, do Botafogo. É o seguinte, mano. Se perder aqui agora... Aí é demissão, velho. É Série B novamente. Não pode vacilar mais. Daqui pra cima tem que ter uma arrancada incrível. Vamos ver. Vindo a bola. Bora, Gabriel Peck. Bora. Ó, Taris Mágico. Dominou o bate de primeira. Também não tinha como bater ali de esquerda, né? Meu Deus, impossível, velho. Vindo lance. Gabriel Peck tá jogando bem no meio ali, hein, cara? Tô me surpreendendo, hein? Tá melhor do que ele jogando na ponta lá. Bola dominou. Linda bola, Gabriel Peck! Puta merda, ele tá jogando muito bem no meio, mano. Tá aparecendo demais o moleque. Olha só. Descobrimos uma posição aí pra Gabriel Peck, hein? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Obviamente que a posição é do Martin Benítez, né? Mas, caramba, temos uma reserva aí, hein? Não precisamos ir gastar dinheiro no mercado. Quer dizer, gastar... Não, é. É, isso. Gastar dinheiro no mercado. Gabriel Peck é o nome dele. 1x0 em cima do Botafogo. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Vamos, Gabriel Peck. Vamos. Vamos, moleque. Tá jogando demais, tá jogando demais. Tocou na frente. Lindo passe. Lindo passe dele, cara. Ele tá até acertando o passe agora. Que milagre que tá acontecendo, cara? Parece a reviravolta, hein? Lindo cano. Vai, bate, Thales. Vamos! Thales Mágico aponta o Lucho e fala isso aí, cara. Gol do Vasco. Lindo gol de Thales Mágico. Dominou. Metei a direita pra cima. Vamos, Vasco. Vamos, velho. 2x0 no Botafogo. O Botafogo que veio da Série A. Ih, já vai pra Série C aqui. O jeito que tá jogando aqui, velho. Vamos que vamos. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. O bom dele é isso, ó. Ele tem velocidade. Cara, ele tem velocidade ali no meio. Coisa que o Martim Benítez precisa melhorar. Na verdade, ele até também tem velocidade, mas... Caramba, eu tô mostrando muito, Gabriel. Ó, lindo lance. O que aconteceu, velho? Os caras resolveram jogar. Pagaram o salário dos jogadores do Vasco. Olha o Gabriel Pé que pode tocar o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vamos! Germaica não é o nome dele. Rapaz, ou eu tô iludido, ou eu tô sonhando, ou o time do Botafogo tá muito ruim, ou o Vasco acertou, cara. Lindo. Gabriel Peck, melhor da partida, velho. Melhor da partida. Jogando demais. Tocou no cano ali. Caraca, velho. Joga muito o Gabriel Peck. Tô até pensando em fazer dois mil atacantes. Ele e o Benítez aí, hein. Já tô mudando a ideia aí, hein, mano. Ele e Benítez de meia. Juninho fica pro segundo tempo, hein. Vamos ver. Bora, Benítez. Pode ser goleado, hein. Primeira goleada. Ó, lindo o Thales. Ó, girou. Lindo o Thales. Tocou no Gé. Mandou. Ó, bola sobrando. Tá. Caramba, o cara chegou chutando. Foi tudo ali, velho. Fica na frente pra você ver, velho. 3. 3 a 0. Acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer três gols em um jogo. Lembrando que essa é a 15ª rodada, velho. Sem contar os jogos da Copa do Brasil. Primeira vez eu acho que a gente conseguiu fazer três gols. Não tenho certeza, mas coloque nos comentários. Que melhor, hein. O time do Botafogo bem ruim. Diga-se de passagem. Nenhum chute no gol. Impressionado aí. Com o Gabriel Peck jogando ali no meio. 3 a 0 pra gente. 3 a 0 Londrina. 3 a 0 Remo. Rapaz, tem um empate ali do Guarani. E vamos dar uma olhada como é que tá? Onde não tá o Botafogo? O Botafogo tá ali em cima. Tá melhor que a gente, cara. Mas aí, ó. 21 pontos. Décima segunda colocação. Tamo melhorando. O saldo tá de 2. Olha, a gente tomou 16 gols. É muito gol, cara. A defesa tá horrível. Precisa melhorar. Vamos ver se o Dedé agora melhora o bagulho. Bom, criançada. É o seguinte, hein. O Arthur do Bragantino. Que vocês pediram bastante aí nos comentários. Tem like pra cacete naquele comentário lá, hein, mano. Aceitou, hein. O cara aceitou. Agora é a hora de vocês dizerem aí. Se vem ou vem. Se ele vier. Ele é um jogador jovem, hein. 22 anos. Condução, drible. É real ele vir? Se ele vier. Ele tem que ser titular. Pikachu vai ter que jogar mais pra trás aí. O que vocês acham? Não dá pra deixar o cara desse com um salário desse. Que vai vir pra jogar na reserva, mano. Matheus Vital também aceitou. E aí? Vem ou não vem Matheus Vital? Galera ficou meio assim, hein. Ninguém decidiu muito bem se vem ou não vem. Tem que tomar uma decisão. Porque no episódio que vem é a última fase de contratações. Depois só jogos. Só o ano que vem. Só no início da temporada que vem. Se a gente ficar na Série B ou na Série A, entendeu? E mandei proposta pro Calegari Fluminense, jogador jovem. E também pro Wanderson, do Grêmio. Jogador jovem. Tive a autolateral direita aí, jovem. Na casa aí dos 20 anos. Só mandar nos comentários pra gente tomar essa decisão. Matheus Vital? Sinceramente, não tô muito afim de trazer agora não, cara. Gostei do Gabriel Peck no meio. Acho que é um dinheiro que a gente vai trazer e talvez não vai dar resultado. Agora, ponta direita, esse Arthur aqui, eu achei interessante porque ele é canhoto. Ele vai fazer uma função parecida com o Gabriel Peck, que é puxar pra tentar bater com esquerda. E ele é um jogador que tem muito drible, uma condução muito boa e velocidade. Já vem com resistência, só 22 anos. Pode ser interessantíssimo, Arthur, cara. A gente tem 44 milhões de direitos de transmissão de TV. 88 milhões de patrocínio. Aumentou um pouco. O Edmundo já tá correndo atrás de outros patrocínios aí. Receita de sócios, 33. Vendas de produtos, 16. Bilheteria tem pouco. Só tem um campeonato brasileiro da Série B. Tão poucas pessoas vão pro estádio. Pandemia, tudo isso. Prêmio da competição, não ganhamos nada. Perdemos a Copa do Brasil e estamos jogando aqui. Transferências. A gente vai ter que pagar um valor a mais ainda, né? Aí que tá sobrando. E tem 60 milhas de salário. Por isso que eu não quero levar o salário lá pra 5, 6 milhões esses caras. Porque vai quebrar o orçamento nosso aqui, velho. Não quero passar de no máximo 70 milhões aqui. Porque senão a gente não vai conseguir, cara. Na Série B não tem como ganhar salário. Você vai ver. A gente vai passar essa temporada. Não vai aumentar quase nada, velho. Dificilmente a gente vai conseguir ganhar o campeonato da Série B, da Série A. Então tem que segurar o salário no máximo que a gente conseguir. Senão vai quebrar o time, mano. Vai ter que mandar a jogadora embora. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí os nomes. Essa é a última chance, hein, cara? Porque depois só jogos. E aí só na temporada que vem. Tomara que a gente consiga pra Série A. Vai ser difícil buscar, hein? Estamos aí uns 6 pontos atrás. Vai ser difícil. Fideliza no like. Aguardo vocês. Todo dia sai episódio aqui a 6. Não se esqueça. Abração. Fui. Life is good. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.